Você está totalmente ligado no canal Marcos HD 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 Ainda tô penal do... Ainda tô penal do... Ainda tô penal do... Passinho, passinho... Passinho, passinho, passinho... My love is what? Baby, what? Education Doido! My love is what? My love is what? Baby, what? Education Sempre que cê é do sul Alô, junto do repúdio Vai! Santa Tereza Fãs Galera, de peraí do Pará E assim, papá Baby, what? Baby, what? Baby, what? Baby, what? Alô, Passão Tá na área Gente, boa Baby, what? Baby, what? Baby, what? Baby, what? Baby, what? M10 Baby, what? Baby, what? Baby, what? Baby, what? É Michael Hasse, é Eddafau Então, você, 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 você comigo DJ É Ftang Roo Então bota pra cima, DJ Alô, Ivan Black Lá vem, lá vem, lá vem Lá vem, lá vem Que lazer enchei de ando doido E inscreva-se no canal Marcos HD E eu E eu E eu E eu Segura todoinho Segura todoinho Lá vem, lá vem 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 Dia 17 de setembro O nosso encontro está marcado Tradicional festeiro da comunidade do Cruzeiro do Sul Quem vai trazer a festa é Mega Turista do Som Ao grego Essa festa é grande Eu já tive o prazer de tocar Dois anos aí com a Frida E esse ano eu vou descer com a Mega Turista Alô Ivan, bateu palco aqui com o Ivan O homem que projetou essa radiola aqui Cheguei Ivan